Tá aí ó, a obra de Bolsonaro Governo Bolsonaro enviando recursos aqui, olha Para construir e concluir O canal do Fragoso em Olinda Chora petista, bolivariano A roubalheira do PT tá acabando Sua conduta é imoral Fere os princípios da CF Nacional Olê, 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 olê Tamo na rua pra derrubar o PT Olê, 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 olê Tamo na rua pra derrubar o PT Chora petista, bolivariano A roubalheira do PT tá acabando Eita, olha só que legal aí, olha Governo Bolsonaro enviando recursos aí Para enfim, dar uma paz Ao povo de Olinda Já que já não aguenta mais esse canal do Fragoso Que o governador Paulo Câmara Tenta atrasar essa obra Mas Deus vai ajudar o nosso povo Olindense Olinda merece A conclusão dessa obra Olha lá, o Mar de Olinda Se você gostou do vídeo Deixa aqui nos comentários E compartilha Deus vai ajudar o nosso povo olindense E vamos aí Destruir esse comunismo Que está destruindo o nosso Pernambuco Esse socialismo Que destrói o nosso estado Ali, olha O PT e o PSB estão tentando atrasar Mas Deus não vai deixar E o povo olindense vai vencer Valeu, Bolsonaro Muito obrigado 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 Obrigado